No agronegócio brasileiro existem personalidades responsáveis por verdadeiras revoluções na forma de se trabalhar no campo. Essas pessoas precisam ser conhecidas e ter o seu trabalho propagado para que os seus exemplos de vida e dedicação ao agro sejam seguidos por mais pessoas. E exatamente por esse motivo que eu converso agora com a pecuarista Carmen Pérez. A gente vai falar com ela sobre o documentário que vai ser exibido durante o 6º Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio. Carmen, bom dia. É um prazer falar com você aqui no Conversa Franca. Bom dia, o prazer é meu e eu agradeço muito as palavras. Olha, quem escreveu essas palavras, acredito que foi até o João, nosso editor aqui, que também gostou muito do documentário. Viu, Carmen? E eu reforço aí as palavras do nosso editor também. Carmen, como é que será esse evento? De que forma vocês estão pensando em exibir este documentário? Na verdade, o pré-lançamento do documentário vai ser totalmente exclusivo para o Congresso Nacional das Mulheres. E nós vamos ter três dias no Congresso, durante toda a exibição do Congresso, nós vamos estar presentes, falando um pouco desse projeto, contando um pouco como foi a ideia, como foi a realização. E cada dia a gente vai ter convidados diferentes para falar a respeito desse tema. Perfeito. Pode continuar, desculpa. E nós vamos ter também... A gente não vai passar o documentário na íntegra, porque é um longa-metragem, ele tem mais... Ele tem quase, acho que são 70 minutos aproximadamente, mas nós vamos levar teasers, trailers, para que a gente possa compartilhar um pouquinho, um pedacinho dele, para que as pessoas já sintam sobre o que a gente está falando. E exatamente isso que eu queria abordar agora, né? Eu achei muito interessante o nome, Quando Ouvir a Voz da Terra. Esse nome, ele mostra que você parou um momento e falou, é outro caminho, nós temos que andar por outro caminho. Quando é que você ouviu a voz da terra? Que caminho foi esse? É muito interessante a sua pergunta, porque eu acho que é um chamado mesmo da terra. Eu acredito nesse chamado, da gente escutar a voz da terra, né? Porque a gente tem uma ligação, acho que todo ser humano tem uma ligação muito forte com a terra, que vem dos nossos ancestrais. E esse chamado veio para mim quando eu tinha 22 anos, que eu morava em São Paulo, e eu me mudei para o Mato Grosso, e eu falo que lá foi um divisor de águas. Um divisor de águas em todos os sentidos, porque eu descobri uma nova vida, que foi a vida no campo, viver com o campo, aprender com a natureza, aprender com as pessoas que vivem no campo, que é muito diferente essa vida, aprender através dos animais, do comportamento dos animais, da rotina dos animais, que eu acho que essa foi a grande transformação da minha vida. Então, eu sou muito grata à terra, eu sou muito grata a essa oportunidade que eu tive, e é isso que eu quero compartilhar, especialmente com as pessoas que não têm, que não têm essa oportunidade, que não têm essa intimidade com o campo, é com essas pessoas que a gente quer conversar. Exatamente essa relação intimista com o campo, com a natureza, com o meio ambiente, que você notou durante o caminho que você percorreu no Mato Grosso, essa questão de que os sistemas mais antigos, de uma forma mais, entre aspas, bruta, podemos colocar assim, não era o caminho correto. E que o outro caminho era mais vantajoso, tanto na parte ambiental, quanto também na parte de retorno financeiro, não é isso? Com certeza, e tudo começou através dessa transformação dos manejos, da relação com os animais, eu diria. Eu acho que existe algo cultural dentro da pecuária, de como eram feitos esses manejos, e essa foi a grande transformação. Acho que ainda é a grande transformação da minha vida, de poder entender o comportamento dos animais, de fazer uma mudança mesmo. Eu falo que é uma mudança de cultura, uma mudança de mentalidade, uma mudança de hábito. E eu, no final, aprendo muito com isso, aprendo muito com os animais. Eu adoro, no final da tarde, entrar no meio das vacas, vacas paridas, agachar, ficar observando elas. Eu acho que os animais, eles têm o tempo deles, eles têm a rotina deles. A gente que vive num mundo com tantas demandas hoje, a gente está sempre tão acelerado, tão para frente. E aquilo sempre, quando a gente está no meio da natureza, no meio dos animais, aquilo puxa a gente, aterra a gente para a terra mesmo, né? Para dizer, as coisas podem ser mais calmas, como tem que ser. Então, é uma relação muito forte. Exatamente, né? É ir de manejo e manejo, né? De tempo em tempo e aperfeiçoar as imperfeições que a gente vai vendo essa forma de tratar o gado, tratar o meio ambiente, tratar o nosso meio, né? Porque é onde nós vivemos, a terra é onde a gente consome, né? E a gente levando isso com carinho, com amor, com respeito, a gente retorna a isso também. Eu achei muito interessante essa colocação acerca disso. E as pessoas têm te procurado, Carmen, as pessoas vêm procurar você, ouvir, né? Porque agora vai ser uma dimensão muito maior, né? Ouvir a sua história. Mas as pessoas têm procurado você não só para saber mais, mas também para falar, olha, eu segui teu exemplo e agora eu estou com esse resultado na minha propriedade. Demais! Isso é impressionante, Pedro. Isso é uma coisa que eu recebo muito, muitas mensagens, especialmente no meu Instagram, dizendo, olha, eu comecei a fazer tal manejo, a desmama lado a lado. Eu comecei a fazer qualquer que seja o manejo, né? Eu comecei a fazer a vacina de tal forma. E isso me enche de entusiasmo e mostra, assim, como é o caminho, né? Da comunicação, como esse caminho da comunicação, ele é importante, porque ele também é um universo muito novo para mim. Quando eu entrei, abri o meu perfil nas redes sociais, que tem, acho que dois anos que vai fazer, e para mim foi um universo muito novo, mas também muito dinâmico. E essa voz, ela precisa ser ampliada, da mesma forma que eu senti que ela precisava ser ampliada e extrapolar as porteiras da fazenda para o bem-estar dos animais e o bem-estar das pessoas, esse documentário, ele surgiu disso também, com essa comunicação entre o campo e a cidade, entre as pessoas que moram nas cidades, que às vezes não têm essa percepção e que escutam tantas histórias. E, no final, tudo se trata de história, tudo se trata de conexão. E a ideia de produzir esse documentário é justamente mostrar, sobre a perspectiva de uma produtora, que sou eu que vive o campo, que tem essa ligação com o campo, como é a minha vida no campo e como é a vida de outros produtores que dedicam a vida, como muitos no Brasil, a isso. E o respeito que a gente tem por isso, eu acho que vai além do respeito, né? O respeito pelos animais, o respeito pela natureza, o respeito pelas pessoas que estão com a gente nessa grande jornada. Então, é um documentário leve, mas que leva essa mensagem que é muito forte desse respeito que a gente tem com o campo. Exatamente, né? E ouvindo as pessoas também, né? Você estava falando agora, Carmen, eu lembrei aqui, num passado muito recente, a gente conversando lá num hotel aqui em São Paulo, durante um evento que veio a Temple Grandin aqui no Brasil. Ela aqui é uma percursora da questão do manejo, de forma que você não grita para você fazer o manejo com o gado, você tem um tratamento, né? Um tratamento que o animal merece, desde o momento que ele nasce até o momento que ele vai para o abate, né? Levar para ele todo o melhor. E isso mostrou ganhos, isso mostrou muita informação, né? Então, o bacana é a gente disseminar essa situação que nós estamos vivendo para o mundo, né? Que o Brasil tem sim pessoas como a Carmen, pessoas que estão trabalhando muito para levar um agro cada vez mais sustentável, respeitando o meio ambiente, produzindo mais, melhor e também em menos espaço, né? Carmen, agora para a gente só finalizar a nossa entrevista aqui, que sempre é uma aula, eu queria que você deixasse o convite para quem está em casa, para assistir o evento e também acompanhar e de que forma esse material depois vai ficar disponível para as pessoas. Vamos lá, com o maior prazer. Então, eu convido todos vocês para participarem do Congresso Nacional das Mulheres, que vai acontecer em São Paulo, ele vai ser transmitido online, então isso já é uma vantagem, porque as pessoas podem assistir de qualquer canto do país, vai acontecer nos dias 25, 26 e 27 de outubro, e lá nós vamos abrir em primeira mão, o filme vai ser passado em primeira mão, Então, nesses dias a gente já vai abrir e depois ele vai ficar durante um período no YouTube. E aí eu peço para todos vocês fazerem o cadastro no perfil do Quando Ouvir a Voz da Terra no Instagram, lá na bio, tem o site, para vocês receberem todas as informações. Eu conto com vocês, porque esse trabalho é um trabalho de multiplicação mesmo. Exatamente, eu estou aqui, já até no Instagram, para acessar, para seguir esse perfil, e eu convido a todos também a seguirem Quando Eu Ouvir a Voz da Terra, e também esperar para a chegada deste grande evento, o Congresso das Mulheres, para acompanhar este documentário, que não só conta a história da Carmen, mas também mostra a percepção do agro, de um caminho que, olha, é muito frutífero, tanto para a terra, quanto para o homem. Obrigado, Carmen, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada, obrigada pela oportunidade de compartilhar o meu trabalho com vocês. Até mais, a gente que agradece.